O que é o brilho das mulheres? Não quero saber de nada, hoje é refoada Não quero saber de nada, hoje é refoada Gostoso na ppk, danada Gostoso na ppk, danada Sex keeps on my mind, just dreaming true Trying to get up my area Gostoso na ppk, danada Sex keeps on my mind, just dreaming true Trying to get up my area Gostoso na ppk, danada Gostoso na ppk, danada Sex keeps on my mind, just dreaming true Trying to get up my area Gostoso na ppk, danada Sex keeps on my mind, just dreaming true Gostoso na ppk, danada 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 Sex keeps on my mind, just dreaming true Trying to get up my area Gostoso na ppk, danada Gostoso na ppk, danada Gostoso na ppk, danada Transcrição e Legendas Pedro Negri